E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal do G-Games Retro e ao canal do Hash Sapudo. Vamos aí mais uma vez estar jogando mais um jogo, mais um game aí do Battle Toads, mais um jogo, um jogo dos sapinhos. Dessa vez aqui, mais uma vez, um porte aí para Game Boy. 991, hein? Peço a vocês que não estranhem o jogo, totalmente diferente do que vocês já viram aí, né? A versão portada para Nintendinho, Mega Drive e Game Boy, mais um game da franquia Battle Toads. Vamos aí, esse aqui galera, tem um enredo bem diferente, tem uma história bem diferente do que vocês estão acostumados a ver, né? Esse porte aqui, cara, a gente tem a nossa missão aqui, a gente joga aqui com um dos três sapos, né? Que é o Zitz e o nosso real objetivo aqui galera é a gente libertar os nossos irmãos, ou seja, o Hash e o Pimple, que são os outros dois sapos do trio, né? Dos sapos. Vamos aí estar tentando gravar essa gameplay aqui e espero que vocês aí estejam gostando aí da nossa série aí, beleza? O Zitz e está trazendo aí cada jogo aí dos sapos aí que marcou a geração passada aí, beleza? O Zitz e está iniciando. Vamos lá, vamos estar iniciando. Cara, esse jogo, ele é totalmente diferente do que vocês estão acostumados a ver, né? Acho que, para ser bem sincero, cara, esse daqui é um dos melhores portos do Battle Toads. É um jogo muito bem feito, cara. Agora, cara, super difícil, velho. Vamos fazer umas tentativas aqui. Tentar fazer umas tentativas aqui se a gente conseguir. Lembrando que esse aqui é... Cara, esse jogo em si, ele é... Ele tem a sua dificuldade, né? Vou tentar me concentrar. Já levei um dano besta aqui, hein? Cara, esse jogo aqui, mano, é... Qualquer coisa você leva dano. Cara, mas é bem divertido, mano, a história desse jogo aqui, viz. Lá, aqui, o que eu acho legal é que a gente enfrenta o chefe. Aí, Capitão Slaug. Ele dá um terremoto e meio que trava a gente, hein? Lá, com calma. Boa, boa. Vamos lá, e como sempre, o professor T-Bird, né? O professor Galinha... Ele meio que coloca a gente pra... Vários obstáculos no jogo, né? Vamos lá, enfrentar o rato... Rocket. É, aqui a gente já começa já no... Segunda fase do jogo. Cara, vocês não têm ideia o quanto esse jogo é difícil, velho. Quanto esse porte e essa franquia é difícil, cara. Quanto esse porte e essa franquia é difícil, cara. E aí, já morri um, hein? Cara, isso aqui, mano, você tem que... Tentar passar com esse primeiro continue. Porque se você não conseguir... É melhor você resetar, porque... Praticamente, é quase impossível. Aí, passei na sorte, ali. Corri uma vida, ali. E aí, passei na sorte, ali. E aí, passei na sorte, ali. E aí, passei na sorte, ali. Cara, eu só achei... Ruim aqui, porque a gente não consegue farmar... Farmar a vida, né? Igual no outro, né? Aí, por isso que o jogo é difícil, né? Porque praticamente, você só tem três vidas... Pra tudo ou nada, né? Aí, o chefe agora... Aqui, esse bicho aqui não é tão difícil, não. Aí, se eu vacilar aqui, eu vou morrer. Aí, fui. Vamos lá. Só achei interessante e estranho esse... Esse... Esse número oito na camisa do... Do professor, cara. Essa fase aqui é mais difícil. Lembrando aí que eu vou tentar, beleza? A gente aqui é insistente. Tchau. 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 NÃO! Aí cabeceei o bicho e o bicho não morreu, quem morreu foi eu. Ou seja, é muito apelão cara, esse forte aqui bicho, é muito apelão mesmo. Tchau! 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 Tem que ser na calma, que eu já morri uma vida. Aí, boa! Tentar fazer essa tentativa aqui, talvez a gente consiga. Quarta fase. Vamos lá, vamos ver. Aqui. O jogo rouba, hein? Tem hora que o sapo pula tão baixo, bicho. E qualquer coisa você morre. Vamos lá, a fase do jet ski, hein? Esse jogo é cada reserva. Vamos lá. Vamos lá, já perdi uma viga. Ou seja, continue. Aí, vacilei de novo, cara. Só porque eu tô gravando isso, hein? Parece que quando você tá gravando é mais difícil ainda. Tchau! Estou gravando! Tchau! Tchau. Esses bichos aqui se tocar é HitKill, bicho. É morte na hora. lá o chefe agora infelizmente eu vou ter que ir na calma ficar só aqui como eu já perdi um continue e aí complicou pra mim boa vai lá difícil é agora opa já fiz o bug já fiz o bug GG boa galera boa fiz o bug galera vamos lá não precisei nem desviar dele vamos lá sexta fase essa fase aqui lembra muito a segunda fase do clássico eu vou ter que ir na calma 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 Vamos lá, que se essa geleia pegar é morta, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Boa, boa garoto. Bora ver, hein? Vamos lá, sexta fase agora. Sexta nossa, sétima fase. Cara, essa fase é difícil, velho. Essa fase é a mais difícil do jogo. Essa fase aqui, infelizmente, velho, eu tenho que morrer um bocado. Sexta nossa, sétima fase. Sexta nossa, sétima fase. Aí, me pegou, miserável. Droga, mano. Boa, chefe. Boa, galera. Boa. Boa, hein? Agora é tudo ou nada, hein? Tudo ou nada, hein? Vamos lá, última fase agora, hein? Olha aí, roubo-humanos. Vamos lá, hein? Vamos lá, vamos lá. Droga, mano. Vamos lá, véi. Que mentira. Ah, mano. Que roubo. Vamos lá, véi. 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 Vamos lá. Vamos lá, véi. Vamos lá, véi. Caraca, super difícil essa fada. 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 Droga! Mas você vacila aqui, ó Peli? Ai! Bora, 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 bora! Ih! Morrinho, mano! Tudo ou nada agora! É eu ou ele? Boa, galera! Boa! Caramba, mano! Zerado! Zerado! Aí, galera! Resgatamos aí os nossos irmãos Hash e Pimple, cara! Galera, vocês não tem ideia o quanto eu treinei pra isso, cara! Boa! Aí, galera! Finalmente os três sapos aí reunidos! Mais uma vez, hein? Mas tá aí! Zerado! Zerado! Aí, galera! Valeu pela presença de quem compareceu aí na estreia, beleza? Eu agradeço! E essa foi mais uma gameplay aí de Battletoads e Game Boy zerado, hein? Corremos algumas vidas mais! GG, galera! GG! Valeu!